É classe A, é classe A Quando o bonde passa nas pistas geral, tá ligado que é ruim de aturar É classe A, é classe A Nós tem carro, tem moto e dinheiro É classe A, é classe A Quando o bonde passa nas pistas geral, tá ligado que é ruim de aturar É classe A, é classe A Nós tem carro, tem moto e dinheiro Sabadão de quebrada, tranquilo, lembrando nas horas da noite O formiga disse, ô marrom, tô cansado, vai lá no açougue O mano já ligeirou sabendo que a tenente era mó gata Papo 10 e zoeira, nem pestanejei pra partir nessa bala Vejo fácil, esquisito, fui logo direto, perguntei do nome Passei um outro digito, não do meu cartão e sim do telefone Ideias e atona, depois de uma cota trocando palavras Engosta lá em goma, que no fim de semana tem carne assada Falei de zoação, mas pra ela aquilo tudo era real Quando chego no meu portão, trombo com a biodágio lá no meu quintal Cutuquei pro quarto, levei pra oferecer um chua Tá querendo então cai, tá querendo então cai Cai de boca, cai na linguiça do pai Cai de boca, cai na linguiça do pai Cai de boca, cai na linguiça do pai Quando usa batom, tá pronta pra fazer amor e o vermelho no tom Essa mina já me chegou na bala da tortura Avistei a mina, aquela gostosura De vestidinho branco, salto alto preto Com os lábios carnudos e o batom vermelho Te escolho pra ir pra suíte Pode pagar sorte, isso faz-me olhando em slow Tira esse teu vestidinho, desce do salto e vem pra mim Suja com batom Que me seduz Subir e descer Quica gostoso Com os lábios 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 Com os lábios